O Diário de Coimbra está nesta antepenúltima noite no stand do Licorbeirão a tentar perceber qual é que é a opinião dos clientes sobre as bebidas novas que também têm. Olá meninas, boa noite. Boa noite. Como é que se chamam? Stefani. Margarida. O que é que vocês estão a achar das bebidas? Primeiro, o que é que vocês estão a beber? Para mim maracujão é muito bom. Que é a novidade deste ano, não é? Exato, eu estou a beber morangão. E porquê é que vocês decidiram vir aqui ao Licorbeirão? Eu acho que nós vimos todos os anos e repetimos várias vezes. Pois é, exatamente, isso é tipo um encontro todos os anos. É portanto o ponto de encontro entre você, a vossa família, os vossos amigos. Exatamente, exatamente. Estão a ouvir aqui também com a vossa família? Sim, sim. Sim, neste caso estamos os primos todos. Pois. E vamos dar também a conhecer os primos, não é? Estamos em direto e estou para o Diário de Coimbra. O que é que vocês estão a beber esta noite? Um maracujão. Que é novo, o que é que estás a achar do maracujão? É muito bom, muito bom. Muito bom. O que é que se sabe? Qual é que é o sabor? Maracujá. E mais? Porquê é que as pessoas têm que vir aqui beber o maracujão? Porque é muito bom. Não sei, não sei. É a primeira vez que eu estou a tomar. É novidade este ano da feira, é da Espa Alfacique, não é? É a primeira vez que eu venho a Espa Alfacique, está bem. E o morangão? Temos aqui alguém que esteja a beber o morangão. Estou a beber nada. Estou a beber nada. Estou a beber nada. Estou a beber nada. Estou a beber um morangão. Morangão, então. É mesmo bom. Sabe bem o morangão. E costumam vir aqui, à feira? Sempre, sempre, sempre. Todos os anos. E costumam vir aqui com quem? Com que tipo de pessoas? Familiares. Sempre, sempre, sempre. E porquê que escolhem o licorbeirão, dentre os tantos todos que estão aqui nesta, que é uma das maiores feiras do país, feira agrícola, comercial e industrial, porquê o licorbeirão? Estamos todos habituados a beber licorbeirão. Todos. O meu pai me assinou a beber licorbeirão. Todos. Estamos todos a beber licorbeirão. Licorbeirão, licorbeirão. O licorbeirão é, então, um ponto de encontro entre amigos e familiares. Vamos tentar perceber qual é a opinião deste menino, que ainda não falou, não é? O que é que estás a beber esta noite? Morangão, morangão. Muito bom o morangão, não é? É muito bom, é muito bom. E já provaste outra novidade do licorbeirão? Não. Não provei nada. Como é que te chamas? Leonardo. Leonardo. E porquê que decidiste vir aqui ao licorbeirão, a este stand do licorbeirão? É o meu irmão que está a chover. Vieram para se divertir, portanto, não é? Exato. Nesta que é ando por última noite, a aproveitar os dias de festa, não é? Aproveitar, aproveitar. E o que é que vocês estão a achar da feira, desde o Fácil? Está boa. Acho que o cartaz já foi um bocadinho, às vezes, melhor, mas, pronto. Há alguns dias são bons na mesma. E da zona das tasquinhas, que está um bocadinho maior, o que é que vocês acham? Está top, está top. Acho que está melhor, relativamente aos outros anos, dá para fluir melhor as pessoas? Igual. Acham, portanto, que terem estes pequenos espaços, estes stands, são um ponto de atração para as pessoas virem aqui visitar esta feira da Expo Fácil? Sim, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Muito bem. Fica aqui, então, um testemunho de alguns dos clientes que vieram nesta antepenúltima noite ao licorbeirão provar uma das novidades, que é o maracujão e também o licorbeirão. Tchau, 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 tchau.